Eu fui aluna do Padre Manuel Antunes no primeiro ano da faculdade. Ele era professor de História da Cultura Clássica e tinha um método de ensinar, desde logo, o fascinante. Ele dividiu o seu ano em História, em Cultura e em Clássico. Trabalhava primeiro o conceito de História ao longo do tempo. E o tema de Cultura, a Cultura, os conceitos de Cultura, as alterações ao longo dos séculos e o tema Clássico. O que é o Clássico? Isto para nós foi completamente fascinante, porque o Padre Manuel Antunes não era um professor que ensinava coisas. Era um professor que nos dava a chave para o conhecimento. E que, desde logo, nós sentíamos, sem ele dizer, que não havia liberdade sem conhecimento. E que ele estava ali para nos ensinar isso. Para nos ensinar a orientar-nos daí para a frente, com algumas chaves, de que ele, com a sua humildade, ou aparente humildade, não deixava de nos passar a ideia de que era o guardião. Ele guardava aqueles conhecimentos para depois os distribuir. Era o dono do mito, era o dono de algumas coisas que nós precisávamos de saber. E aquela matéria que nós tínhamos, a maior pena que acabasse, ia nos introduzir num universo que eu, pelo menos, queria absolutamente dominar e saber. Que era o universo da história, o universo de uma série de conceitos e da filosofia, que ele não me estava a dar, me estava a dar pequenas chaves, quase como se fosse uma viagem iniciática, quase como se o caminho do conhecimento fosse uma viagem que a gente tivesse que fazer e que, em cada etapa, ficávamos a saber mais um bocadinho. Portanto, nós não podíamos desperdiçar nenhuma aula, nenhum momento de convívio com aquele senhor. Eu lembro-me que guardei a seventa do padre Manal Antunes até há muito pouco tempo, até há muito pouco tempo, e que de vez em quando olhava para aquilo com uma enorme ternura. Aliás, eu tinha duas seventas, tinha uma mais toda velhinha e uma mais nova, que tinha conseguido depois de ter. Ele ensinou-nos que... Ensinou-nos métodos de pensamento e disponibilizava-se para ensinar quem estivesse com vontade de fazer aquela caminhada. E, ao mesmo tempo, valorizava muito essa caminhada, essa caminhada para o conhecimento. Ele é responsável por eu, ainda hoje, ser uma apaixonada do teatro grego clássico, porque ele me deu a perceber que o teatro grego era mais que uma soma de peças ou de literatura. Era um pensamento, era uma forma de viver, era uma filosofia... Depois ele era uma pessoa, e esta é a perspectiva que eu tenho dos 19 anos. Depois não continuei a conviver com ele, infelizmente, mas continuei a pensá-lo. E a perceber que ele era um homem de uma extrema liberdade, aparentemente não revelada, mas de uma grande liberdade. Eu lembro-me numa fase em que nós estávamos a tentar perceber o que era um método dialético, o que era o método dialético. Que, me lembro, porque tínhamos um grupinho que nos fazia confusão, um método que servia idealismo, materialismo. Havia um pensamento socrático, pensamento não sei o quê. E fomos-lhe perguntar. E ele, aquelas perguntinhas rápidas, depois das aulas que ele se dispunha a falar, e ele disse, ai, isso é complicado, vão ter comigo à brutéria. E eu não me esqueço deste gesto de mestre. Ele não nos ensinava coisas, ele ensinava-nos a coisa. Como é que se chegava a caminhos em que pudéssemos deitar fora algumas coisas que não interessavam e apreendermos as que realmente serviam para nos tornar mais cultos, mais inteligentes, mais sábios. E lá fomos nós para a brutéria e lá percebemos o que tínhamos a perceber, as diferenças entre materialismo e idealismo, entre, sei lá, Aristóteles e Platão, coisas que não teríamos, se calhar, percebido de outra maneira. Foi uma tarde muito bonita, nunca me esqueci. Depois percebi que o padre Manoel Antunes também tinha um pensamento político, mas isso só mais tarde. E não foi nada estranho perceber, porque só se pode ser tão sábio, tão inteligente quando se tem uma ideologia. E a ideologia dele, depois, mais tarde, li algumas coisas dele e percebi o pensamento dele. E depois fiquei fascinada, mais tarde ainda, quando percebi que o padre Manoel Antunes, aquela pessoa que a gente não percebia, não percebia se era um diabo, se era um santo, porque ele era tão livre ao mesmo tempo, que ele tinha o hábito de escrever com pseudónimos, e eu fiquei tão encantada com essa ideia. Essa ideia era aquele homem se esconder, se esconder atrás de um outro nome que não era aquele que era o dele. Isso foi também uma revelação sobre a qual eu pensei muito, e pensei que isso é muito português também. E que era uma forma extraordinária de fugir à ditadura e de fugir à prisão que a ditadura era. Portanto, eu sou tributária de uma grande gratidão pelo padre Manoel Antunes, que não só me ensinou muitas coisas, como me ensinou a coisa, que é o conhecimento e a liberdade. É isto que eu tenho para dizer.